Felicidade Nos dias que eu te não vejo Faz sofrer meu coração E hoje o estrel tem uma fonte Tem uma fonte coberta É do tempo do meu pai E muita gente lá vai A fonte está sempre aberta E a fonte está sempre aberta No caminho ninguém se engana Aljustrel tem uma fonte Que fica perto de um monte Aljustrel para Messejana Aljustrel para Messejana À direita fica um monte Tem uma fonte coberta A fonte está sempre aberta Aljustrel tem uma fonte Há dias por me pensar Olhando para o horizonte E deu-me para recordar Para sempre me lembrar Naquela bendita fonte Aljustrel tem uma fonte Tem uma fonte coberta É do tempo do meu pai É do tempo do meu pai E muita gente lá vai E muita gente lá vai A fonte está sempre aberta E a fonte está sempre aberta No caminho ninguém se engana Aljustrel tem uma fonte coberta Que fica perto de um monte Aljustrel para Messejana Aljustrel para Messejana Aljustrel para Messejana Aljustrel para Messejana À direita fica um monte Amém